É, vocês não estão loucos, isso é uma banda de pagode japonês E eu confesso que eu particularmente achei demais E calma velho, sem piadinhas de coronavírus Que isso aí eu sei que de qualquer forma vai ter Então, maneira, tá bom? A banda que eu coloquei se chama Tell and Tail É uma banda de pagode japonês, velho Quando que a gente imaginou que isso era possível? Eles em si não é o canal com mais representatividade do gênero Mas escutar eles cantando é bom demais, velho Mas pra falarmos um pouco sobre Eu tenho que contextualizar vocês um pouquinho Tudo começou em 2007, lá em Tóquio Quando seis japonês estavam estudando música E se depararam com o nosso pagode brasileiro O grupo disse que na primeira vez que escutou Eles tinham se apaixonado pelo samba e pelo pagode de primeira vista Especialmente pela melodia e pelo ritmo E com isso o grupo decidiu criar um canal no YouTube Que passou a se chamar Grupo Yuno Acho que é assim que se pronuncia Em duas semanas da primeira postagem O cover já estava com mais de 100 mil visualizações E segundo os integrantes A escolha pelo pagode veio naturalmente Ele disse que é fácil entrar no ritmo do pagode Pois é só pegar um chacoalho e chacoalhar, velho E você já tá fazendo o pagode Ele disse que com essa facilidade Junto com a beleza da música É isso que eles querem que os fãs aproveitem Pois é só escutar e relaxar Algo bem semelhante com o que a gente faz com o Lofi, não é? É até legal parar e pensar assim Porque enquanto a gente tá escutando algo de fora O pessoal de fora tá escutando algo nosso Tipo, é uma coisa bem legal de pensar O pessoal de fora tá escutando algo de fora O pessoal de fora tá escutando algo de fora Eu estava afletando Céus Largos como o meu De longe De longe Eu estava afletando Eu estava afletando Eu estava afletando Eu estava sofrendo Esse vídeo é de 9 anos atrás e conta com mais de 7,4 milhões de visualizações É muita views Tipo, muita views mesmo Eles postaram mais algumas músicas Porém, eles não postam mais nada há 2 anos atrás O último vídeo deles foi há 2 anos atrás E parou Eu não sei se aconteceu alguma coisa Eu pesquisei se aconteceu alguma coisa Mas não tenho respostas E sinto sincero É um pouco triste Porque era um grupo que amava a nossa cultura Porque isso é cultura nossa E fazia com muito amor Porque eles realmente gostavam Mas o ponto que eu quero chegar é Temos coisas muito valiosas aqui Aqui que eu digo é aqui no Brasil Seja em questão de arte Seja em questão de música A gente tem A gente é muito rico disso A gente acaba optando em focar muito lá fora Dar valor mais para as coisas lá de fora E acaba esquecendo um pouco da nossa cultura em si E pessoas de fora Reconhecem a nossa riqueza Tanto que Quem diria que os japoneses iriam fazer um grupo de samba Porque amou a nossa melodia e a nossa letra Mas vai por mim Dá uma pesquisada Entre nos canais que estarão aqui na descrição Porque, é sério Eu achei bem legal Bem interessante E bem diferente Não é uma coisa que Ah, eu estou acostumado Não, velho E é isso Eu sou o Tio San Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Eu espero que vocês estejam gostando desse tipo de vídeo De mostrando alguns gêneros musicais Que não são tão conhecidos Eu tenho que dizer aqui Que eu não sou nenhum especialista Eu não sei nada sobre música Eu só acho alguma coisa interessante na internet E compartilho para vocês Compartilho e vejo se vocês gostam ou não Se vocês não gostarem O pagode japonês Tá beleza, mano Você não é obrigado a gostar Se vocês gostarem Bate aí Porque eu também gostei Valeu Falou E é nóis E até o próximo O que mais quero te dar um beijo E o seu corpo acariciar Você bem sabe que te desejo Está escrito no meu olhar O tesouro e seu paraíso Onde contigo quero estar Ai, quem me dera se fosse seu Você seria o meu luar Eu te quero só pra mim Como a som da som do mar Não dá pra viver assim Querer sem poder te tocar Eu te quero só pra mim Como a som da som do mar Não dá pra viver assim Querer sem poder te tocar Tchau 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 Tchau